Sentimentos Nada mais que sentimentos Estou tentando esquecer os meus Sentimentos de amor Lágrimas Estão rolando em meu rosto E estou tentando esquecer os meus Sentimentos de amor Sentimentos Que vou sentir por toda a minha vida Toda Eu queria nunca ter te encontrado Garota A você não voltará Jamais Sentimentos 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 Se eu tivesse tido Tido Novamente em meu coração Sentimentos Sentimentos Que terei por toda a minha vida Eu queria nunca ter te conhecido Garota Garota Você nunca mais voltará Sentimentos Sentimentos Me sinto como se nunca Nunca a tivesse perdido E sinto como se Jamais a tivesse novamente Em minha vida Em minha vida Sentimentos Sentimentos A esses sentimentos Te sentidos Te sentindo Eu queria nunca ter te conhecido 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 Eu queria nunca ter te conhecido